Música Santo Antônio Dê Lúم Dúmulo Sá Dúmulo 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 Mó, em segundo lugar, percussão rudimentar, Mó, com 85,5 pontos, ficou para a Areia Destaques. Mó, em primeiro lugar, percussão rudimentar, com 100 pontos, ficou para o Mó, da General Joaquim Inácio. Mó, em segundo lugar, com 54,5 pontos, Mó, em segundo lugar, com 76 pontos, ficou para a Estadual, Jorge de Menezes. Mó, em segundo lugar, Mó, em segundo lugar, Mó, em segundo lugar, com 67 pontos, 67, ficou para a Areia, Olavo Bilac. Mó, em segundo lugar, com 35,5 pontos, ficou para a Areia, José Pereira Mundo. Mó, em segundo lugar, com 36 pontos, ficou para a Estadual, Jorge de Menezes. E em segundo lugar, em segundo lugar, com 38,5 pontos, ficou para a Areia, Tassiana Veriz. Mó, em segundo lugar, com 38,5 pontos, ficou para a Areia, Tassiana Veriz. Mó, em segundo lugar, com 38,5 pontos, ficou para a Areia, Olavo Bilac. Mó, em segundo lugar, com 34,5 pontos, ficou para a Areia, Olavo Bilac. Mó, em segundo lugar, com 38,5 pontos, ficou para a Areia, Tassiana Veriz. E em primeiro lugar, com 38 pontos para o artesílico, de campo na estadual general, Guadalupe Márcio. Balizador. Balizador não tem. Corpo Corel Gráfico. Corpo Corel Gráfico, terceiro lugar, com 66 pontos, meia-meia, ficou para a Herém José Pereira Budo. Em segundo lugar, Corpo Corel Gráfico, com 66,78, ficou para a Herém Aristaques José de Vera. E em primeiro lugar, Corpo Corel Gráfico, com 81,3 pontos, ficou para a Estadual, Jorge de Menezes. Resultado, banda. Com os maestros, as planilhas, a percussão rudimentar. Resultado, banda. Em terceiro lugar, com 100,65,4 pontos, ficou para a Herém José Pereira Budo. Segundo lugar, com 87,4,4 pontos, ficou para a Estadual General Joaquim Inácio. E em primeiro lugar, com 218 pontos, ficou para a Herém Marciana Rourinho. Resultado, banda de percussão sinfônica Banda de percussão sinfônica, Mó Em terceiro lugar, Mó Banda de percussão sinfônica Com 92,4 pontos Ficou para a estadual, Nossa Senhora de Lourdes As canilhas se encontram com o professor Ivo aqui na frente Vai lá, meu rei Segundo lugar, Mó Percussão sinfônica Com 93,4 pontos Ficou para a estadual, Ernesto de Souza Leite Primeiro lugar, Mó Banda de percussão sinfônica Primeiro lugar, com 100,2 pontos Ficou para a estadual, Arnaldo Alves Cavalcante Baliza Baliza terceiro lugar, com 86,7 pontos Ficou para a Elen, Joaquim Mendes da Silva Em segundo lugar, Mó Banda de percussão sinfônica E em primeiro lugar, com 80,3 pontos Podem Gol Podem ficar Ficar aqui, por favor Olha, presta atenção, por favor Em terceiro lugar, com 84 pontos, baliza Ficou para a Elém Antônio de Pádua Em segundo lugar, com 84 pontos, 9 Ficou para a estadual Arnaldo Alves Cavalcante E em primeiro lugar, com 86,7 pontos A Elém Joaquim Mendes da Silva Baliza, troca ali a medalha, por favor Resultado, recente Recente Em terceiro lugar, com 34,5 pontos O terceiro lugar ficou para o recente da Elém Ione Gros de Barros Cadernetes Segundo lugar, com 35 pontos Ficou para a Elém Joaquim Mendes da Silva E em primeiro lugar, com 37,5 pontos Em primeiro lugar, com 37,5 pontos Ficou para a Elém Antônio de Pádua Pelotão Cívico Resultado, Pelotão Cívico Em terceiro lugar, com 38,4 pontos Ficou para a Elém Joaquim Mendes da Silva Segundo lugar, com 38,5 pontos Ficou para a Elém Antônio de Pádua E em primeiro lugar, Pelotão Cívico Com 39,5 pontos Ficou para a estadual Arnaldo Alves Cavalcante Resultado, corpo coreográfico Banda de percussão sinfônica Terceiro lugar, com 81,5 pontos Ficou para a Elém Antônio de Pádua Segundo lugar, com 88,9 pontos Ficou para a estadual Arnaldo Alves Cavalcante E em primeiro lugar, corpo coreográfico Com 95,5 pontos Ficou para a Elém e o de Góis de Barros Resultado, balizador Resultado, balizador Segundo lugar Segundo lugar Só teve segundo lugar E o segundo lugar Com 57 pontos Ficou para o balizador Da estadual Arnaldo Alves Cavalcante E em primeiro lugar Com 84,2 pontos Ficou para o balizador Da estadual Arnaldo Alves Cavalcante Resultado, banda As planilhas, maestros As planilhas do professor Ibson Resultado, banda Em terceiro lugar Com 188,9 pontos Ficou para a Elém Joaquim Mendes da Silva Segundo lugar Com 191,1 pontos Ficou para a Elém Antônio de Paz Em primeiro lugar Com 221,8 pontos O primeiro lugar A banda de Beto Sons de Fonde Que acima foi para a Elém E onde vai? Resultado, balizador 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 1,6 pontos, ficou para o estadual Joaquim Aldo de Freitas. Baliza, só teve o primeiro lugar, com 74,8 pontos, Baliza, estadual Joaquim Aldo de Freitas. Prefete, em segundo lugar, com 34,5 pontos, ficou para o estadual Joaquim Aldo de Freitas. Segundo, em primeiro lugar, com 36 pontos, estadual Código João Leite. Pelotão cívico, segundo lugar, com 28 pontos, estadual Joaquim Aldo de Freitas. Em primeiro lugar, com 30 pontos, estadual Código João Leite. Pelotão coreográfico, só teve o primeiro lugar, com 82,5 pontos, ficou para o estadual Código João Leite. Resultado, com banda. Em segundo lugar, com 169,5 pontos, ficou para o estadual Joaquim Aldo de Freitas. E em primeiro lugar, com 177,5,7 pontos, ficou para o estadual Código João Leite. Resultado, banda marcial juvenil. Resultado, banda marcial juvenil. Bom, em segundo lugar, com 113,7 pontos, ficou para o estadual Antônio Japiaçu. Bom, em primeiro lugar, com 115,9 pontos, ficou para o estadual Capitão Nestorio Carvalho. Manisa, em primeiro lugar, só teve o primeiro lugar, Manisa, com 79 pontos, ficou para as EPE, Maria e Mia Cássica. Resultado, presidente, em terceiro lugar, com 36,9 pontos, ficou para a EPE, Capitão Nestorio Carvalho. Segundo lugar, com 39,3 pontos, estadual Antônio Japiaçu. E em segundo lugar, com 39,2 pontos, é o estadual Antônio Japiaçu. Segundo lugar, com 39,2 pontos, é o estadual Antônio Japiaçu. E pelotão fílico, em primeiro lugar, com 39,7 pontos, é o estadual Antônio Japiaçu. Balizador, resultado do balizador, só teve o primeiro lugar, 89,2 pontos, balizador em primeiro lugar, EPE, Antônio Japiaçu. Resultado, resultado do corpo coreográfico. Resultado do corpo coreográfico, só teve o primeiro lugar também, com 94,7 pontos, ficou para a EPE, Maria e Mia Canarela. Resultado do corpo coreográfico, só teve o primeiro lugar, com 159 pontos, ficou para a EPE, Capitão Nestorio Carvalho. Terceiro, terceiro, segundo lugar, com 175,9 pontos, ficou para a EPE, Antônio Japiaçu. E em primeiro lugar, com 231,1 pontos, EPE, Maria e Mia Canarela. Resultado, resultado do corpo coreográfico, só teve o primeiro lugar, com 13,8 pontos, ficou para a EPE, Antônio Japiaçu. Resultado, resultado do corpo coreográfico, só teve o primeiro lugar, com 13,8 pontos, ficou para a EPE, Antônio Japiaçu. Valida, em primeiro lugar, com 116,7 pontos, ficou para a EPE, Antônio Japiaçu. Valida, só o primeiro lugar, com 65,5 pontos, ficou para a Valida, Naira, Andália, Nunes de Lima. Valida, com 169 pontos, ficou para o primeiro lugar, com 169 pontos, ficou para a Valida, Naira, Naira e Nunes de Lima. Regente, terceiro lugar Regente, com 37 pontos, ficou para Herém Dário Gomes de Lima. Terceiro, Regente, terceiro lugar com 37 pontos, Herém Dário Gomes de Lima. Em segundo lugar, com 38,5 pontos, ficou para a estadual Brasiliano Domino. É Domino, Verna Costa Lima, é Domino, beleza. E em primeiro lugar, Regente, com 39 pontos, ficou para a estadual Monsenhor José Guerra. Pelotão Cívico, terceiro lugar, com 23 pontos, ficou para o Brasiliano Domino. Terceiro. Em segundo lugar, com 33,5 pontos, ficou para o Pelotão Cívico, na Herém Dário Gomes de Lima. E pelo Pelotão Cívico, primeiro lugar, com 36,5 pontos, está a doa Monsenhor José Guerra. Balizador, segundo lugar, com 88,5 pontos, ficou para a estadual Monsenhor José Guerra. Primeiro lugar, com 87,5 pontos, ficou para o Pelotão Cívico, primeiro lugar, com 97,9 pontos, ficou para a Areém Dário Gomes de Lima. E pelo Pelotão Cívico, segundo lugar, ficou para a estadual Monsenhor José Guerra. E pelo Pelotão Cívico, segundo lugar, ficou para a estadual Monsenhor José Guerra. E pelo Pelotão Cívico, segundo lugar, com 29,5 pontos, está a doa Monsenhor José Guerra. Resultado Pão Cívico, segundo lugar, com 24,5 pontos, ficou para a Areém Dário Gomes de Lima. no Rio, primeiro lugar com 37 pontos, ficando para o Municipal, Ponteu e Estadislau, cadê o Revento, vem pra cá pra gente ver, cadê gente, vai pra gente atacar o Rio, aí pra Estadislau, Revento, Carlos Rio, segundo lugar, e Estadislau, primeiro lugar, tema, sorteio primeiro lugar, com 16,5 pontos, primeiro lugar de compra, Ponteu e Estadislau, resultado planta, em segundo lugar, com 35,2 pontos, ficando para Erê e Carlos Rio, em primeiro lugar, com 60,64 pontos, e compra o Municipal, Ponteu e Estadislau, gente, um abraço a todos, nossos agradecimentos da Prefeitura da cidade de Serra Calhada, e o show não para, próximo final de semana, quarta etapa da Copa Pernambucana, na cidade de Aldinho, um abraço a todos e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL